Oi gente, tudo bom com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma proposta de look pra essa época que estamos agora, que é a Copa do Mundo e assim, eu tentei trazer um look que desse pra vocês usarem tanto na Copa como em outras ocasiões e o melhor de tudo é que esse look foi feito através de uma transformação isso mesmo que vocês estão vendo, vocês já viram aí na capa né eu transformei esse vestido aqui, nesse conjuntinho aqui ó a blusa essa parte de trás aqui, eu usei essa saia aqui ó que eu já ensinei no canal é uma saia Godet então como eu não tinha outro tecido pra compor e eu queria uma parte preta, porque eu não queria botar outra parte porque eu já acho que o amarelo já chama bastante atenção então eu botei o preto porque preto combina com tudo né e olha gente, que lindo que ficou ó eu tô apaixonada gente, por esse look então, espero que vocês gostem dessa transformação vamos lá assistir o vídeo então gente, eu começo abrindo as laterais do meu vestido e agora eu vou pegar uma das partes eu vou pegar outra, porque essa que eu tô mostrando tem uma costura no meio e como eu quero fazer a blusa sem costura eu vou pegar essa parte primeiro eu vou dobrar o meio vou pegar uma blusa que dê certinho em você aí eu posiciono ela dobradinha como eu não vou querer com a manguinha eu dobro a manguinha começo só a marcar aí com a margem de costura de um dedo vou só marcando pra depois cortar pronto, agora eu vou só cortar só uma observação pra vocês a blusa que eu usei, ela era mais comprida mas eu botei as bordazinhas pra dentro porque eu queria ela mais curta e pronto, ficou assim daí eu cortei um forro também esse forro já veio no meu vestido agora, pra fazer a parte de trás eu peguei uma saia que é uma saia godê eu abri ela, né? pra poder usar o tecido e agora eu vou modelar aí a parte de trás daí a parte de trás como é uma saia, não um tecido inteiro eu vou modelar em duas partes a parte de trás vai ter aquela costura no meio então eu modelei uma parte que é de um lado, ó e fiz as duas assim separado daí você vai costurar ali no meio e vai agora montar lembrando que se você for botar forro você bota o forro ali por dentro aí você costura nas duas laterais e ali no ombro e agora eu vou pegar o outro pedaço pra fazer o short do mesmo modo pega um shortinho que você queira dobra ele e vou só modelar ali com a margem de costura eu aproveitei aquela costura ali de baixo pra já usar no meu short e aí eu vou só cortar e gente, ficou muito pequeno essa parte da frente então o que eu fiz eu peguei um outro pedaço de tecido tirei uma tira de 4cm pra acrescentar aí na minha lateral do short certo? deu um detalhe até bonito ó, tá aí, ó eu tirei essa faixa e alfinetei aí pra me costurar porque como o meu tecido é limitado como era um vestido, né tem que fazer essas emendas e agora eu vou fazer a parte de trás do short a parte de trás é a mesma coisa da frente com diferença que você vai aumentar 2cm na lateral e na parte do gancho aí, ó ó, como eu mostrei, ó essa é a diferença da parte da frente pra parte de trás aí eu corto e a parte de trás do mesmo jeito você vai ter que cortar duas partes dessa aí, ó pronto tenho duas partes da preta duas da amarela eu vou costurar aí onde eu tô apontando que é no gancho eu primeiro alfinetei pronto, aí você abre a parte preta abre a parte amarela bota uma sobre a outra estampa com estampa e você vai costurar aí nas laterais e ali na parte de baixo com o short praticamente pronto a gente vai fazer só a parte ali do cozinho então eu cortei um tecido uma faixa de 6cm de altura e a circunferência é igual a circunferência da cintura do short aí você vai dobrar tô demonstrando ali e vai passar todo ao redor depois vai fazer dois furinhos na frente e vai posicionar aquele cordãozinho do vestido que já tinha no vestido e depois disso tá pronto, gente tchau Legenda por Sônia Ruberti